A audiência pública em Bauru discutiu o caráter de urgência na questão da Lagoa da Quinta da Bela Olinda, que foi interditada nessa semana. E aí agora os vereadores estão querendo saber, cadê o dinheiro? A gestão passada anunciou lá que ia ter uma grande inauguração, que ia em toda a extensão da Lagoa, ter uma profundidade de no máximo um metro, para inclusive acabar de uma vez por todas com os afogamentos. Cadê? A Câmara quer saber. Vamos ver. Cercamento, aterro, leis duras com multas, se preciso for. Essas foram algumas ideias trazidas aqui nesta audiência da Câmara de Vereadores de Bauru. Tudo para evitar mais mortes na Lagoa da Quinta da Bela Olinda, que foi construída há 25 anos por um empresário da cidade, que abriria na região um lote para construir um condomínio, que não saiu do papel até hoje. De lá para cá, pelo menos 100 pessoas morreram no local. A pessoa ali pode correr riscos, ainda mais se a pessoa tiver as vezes alcoolizada, que a gente sabe que ocorre, e se não soubera, dá para afogar. É assim. O ponto mais profundo, já diz o coral, dá quase 10 metros, 9,91, a parte mais funda. E uma das possibilidades seria o esvaziamento e o aterramento, que nem alguns meus colegas já falaram. E os afogamentos não param de acontecer nem na pandemia. Recentemente, um homem de 56 anos morreu ao mergulhar na Lagoa, que tem em torno de 10 metros de profundidade. Desde 2019, existe um projeto na Prefeitura de Bauru para revitalizar toda essa área e transformá-la num parque seguro para a comunidade, onde as pessoas pudessem passear, fazer aquela caminhada no fim de tarde. Só que esse projeto demandaria todo um trabalho, principalmente, para conservar a fauna e a flora. E demandaria, principalmente, dinheiro. A audiência, que foi online, contou com a presença de secretários do meio ambiente, obras, negócios jurídicos, defesa civil e representantes de bairros. A pergunta que mais se ouviu aqui foi uma só. Cadê o valor de R$ 35 milhões anunciado em janeiro do ano passado pela Prefeitura da cidade? O acordo judicial formalizado pelo prefeito Clodoaldo Gazeta garantia a implantação de obras de infraestrutura na região, como saneamento básico e iluminação. Resultado de uma ação judicial movida pela Prefeitura da cidade contra os proprietários do loteamento. A disputa nos tribunais já se estendia há, pelo menos, uma década. As obras começam imediatamente, assim, a partir da assinatura do acordo. A licitação do DAE já foi iniciada para a colocação do saneamento básico e da água na quinta 1. A quinta 2 começa a ser reloteada agora pela construtora e os investimentos começam a chegar ainda esse ano na parte da infraestrutura, asfalto, guia, sarjeta e também saneamento na quinta 2 e também o reloteamento para a construção das moradias. As obras iam ter duração de 20 meses, mas até hoje... Esse dinheiro de contrapartida que seria investido, foi divulgado, 35 milhões de investimento de infraestrutura na Quinta da Bela Olinda, que seria tanto para as novas moradias quanto para a parte da Quinta da Bela Olinda que não tem infraestrutura, ainda não tem redes de esgoto, não tem galerias, guias, sarjeta, asfalto, absolutamente nada em pleno século XXI. Então, a associação, ela travou aí uma luta de dois anos consecutivos e em cima disso para resolver de uma vez por todas, conseguimos o processo de licitação para a rede de esgoto, do qual demorou demais para ser encerrado, mas até que enfim esse processo findou, mas nós não sabemos quem é a empresa ganhadora, quando vão iniciar essas obras que precisa ser urgente essas resolutivas. O vereador que convocou a audiência vai correr agora atrás de respostas. Nós queremos saber onde está esse dinheiro, e se ele existe, ele tem que ser aplicado, ou se foi simplesmente uma fala e não existe contrapartida nenhuma. Então nós precisamos saber essas informações, através do artigo 18 agora, a prefeitura vai nos informar e vai nos orientar o que de fato existe e se existe algum dinheiro de contrapartida. Mas até conseguir tirar esta dúvida, há projetos para ao menos resolver algumas questões da Lagoa, que hoje está interditada. Eu consegui algumas parcerias de algumas empresas que já me procuraram e querem fazer essa parceria, querem ajudar e colocar à disposição da prefeitura caminhões, tratores, para poder ajudar a diminuir ali então a profundidade da Lagoa. Mas um projeto não viabiliza o outro, então não depende um do outro. Então se existe a contrapartida, então que ela venha de encontro com esse projeto que agora que a gente tem, que é diminuir a profundidade dessa Lagoa. Obrigado. Obrigado.